salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar fazendo uma coisinha diferente vamos estar criando um componente novo no proteus né na verdade a gente vai dar uma geralzinha no atini 85 bom primeiramente eu vou testar ele normal aqui né como ele vem que é um retângulo com algumas informações os pinos ali beleza a gente vai fazer um blink já tem um led aqui ligado né resistorzinho a terra e vamos analisar o código código bem simples a gente já fez várias vezes ele né vou definir ali o led como zero que o primeiro porte do atini 85 vamos configurar com pin mode esse pino como saída como output aqui embaixo a gente vai fazer o nosso blink né acende o led espera apaga o led acende o led espera apaga o led belezinha pisca pisca bom vamos testar aqui e carregar o atini 85 aqui embaixo ele gerou o código o endereço né vou pegar o endereço x aqui selecionando e pressionando e pressionando ctrl c beleza vamos aqui para o componente da quatro tabs aqui e ctrl v ok tá salvo ali program file ok e vão fazer um teste assim não pode esquecer a gente está com atini 85 né temos que vir aqui em ferramentas quem veio ainda temos um tutorial desde o comecinho para o pessoal aprender como configurar ele usando o sketch do arduino então tem que tá aqui ativado atini 25 45 85 vamos ativar 85 que é o que a gente tem né simulador 1 megahertz ali beleza bom aqui a gente vai ativar o cristal né cristal interno para não precisar por cristal por fora ativar que oito megahertz é o que eu costumo usar é o máximo da velocidade dele né dá ok e vamos testar joinha joinha tá piscando ali o nosso led fazendo o blink aí como de costume beleza até aí nenhuma novidade é só para a gente ver bom agora a gente vai destruir esse atini aqui não tem problema porque é só copiar e colar né computador é tudo mais fácil apertei a linha de compis desmontar né decompor ele gerou esse monte de coisa aqui não textão que é onde tem as informações do microcontrolador e etc e a gente liberou gráfico desenho e os pinos a gente pode remover mudar fazer o que quiser agora belezinha bom primeira coisa que a gente vai fazer é esconder o texto do pino beleza fica mais legal ele tá lá mas ele tá oculto não pode remover né porque faz parte do sistema todos como culto jóia jóia bacana bom agora a gente vai vir aqui no google vou mostrar como é um atini que a gente tá montando pegar uma imagem qualquer aqui aqui para vender né bom vamos usar isso aqui como exemplo beleza tem regulador tem tudo ali vamos começar eu vou girar ele ao contrário e se o pessoal quiser inverter o texto do pino é só vim aqui né mirror y ele vai espelhar ao contrário pelo y aumentar o tamanho dele aqui esconder esse texto é só aumentar mais aqui é o pininho a gente não pode remover esses pinos né eles são ocultos mas eles fazem parte do sistema eu trazer o outro aqui para baixo é o positivo negativo né o vcc e gnd beleza bom primeiro a gente vai fazer os pinos aqui eu vou escolher a ferramenta círculo só que ela tem um limite né o mínimo dela é esse grandão aqui e eu preciso que seja menor a gente pode fazer o seguinte a gente seleciona ele vamos aqui nas propriedades tem o radians que é o tamanho do círculo né circunferência aí ele tá como um eu posso diminuir mais ainda só colocando mais um zero colocar 04 ok e tá aí nosso círculo ficou pequeno bom agora a gente vai selecionar eu vou trocar a cor dele vem aqui edição edit style aqui eu escolho a cor da linha o contorno né colocar tudo na mesma cor todos laranja e o preenchimento também com a cor laranja bacana aparecido ali com cobre vou recortar eu vou colar aqui um pouco menor vou colar aqui no lugar dos pinos para a gente fazer o desenho parecido ali com o da foto isso aqui não vai melhorar em nada o nosso atine ele só vai ficar parecido com o original para a gente poder programar ele com mais conforto né ficar mais divertido vamos colocar as leibos dos pinos vou colocar aqui p zero que é o primeiro porte ali deixar de maiúsculo e aqui a gente pode estar centralizando né às vezes o texto não fica do jeito que a gente quer e essas configurações aqui acabam ajudando belezinha aqui eu controlo o tamanho colocar em 70 aqui eu controlo a cor né vou colocar aqui na cor branca deixa eu aumentar mais um pouquinho e bom aquilo que eu falei né ele fica torto aqui belezinha ó e eu vou ter que ajustar ficou pequeno ainda deixa eu aumentar mais um pouco colocar em 1 e agora a gente tem que alinhar né vamos tentar aqui com o center mid beleza funcionou aqui de primeira bom agora é só copiar né e colocar os demais pinos eu vou colocar todos iguais depois eu mudo o texto o mais difícil mesmo é fazer o alinhamento colocar o textinho aqui p1 p2 e assim por diante bacana até o p5 é isso aí temos aí os pinos customizados vamos pegar a ferramenta retângulo aqui e vamos começar a desenhar os componentes né vou fazer o regulador de voltagem que é o 7805 para 5 volts entra até 12 e sai 5 volts aí vou criar uma label né o texto colocar um tamanho de 1 colocar a cor só girar aqui e joinha deu certinho para o nosso regulador só que o regulador é preto né então vamos aqui pintar na cor preta temos que pintar o fundo e temos que pintar o contorno também senão vai ficar estranho joinha tá o nosso regulador aí agora a gente vai fazer o dissipador de calor é simplesmente uma linha que eu vou esticar vou vir aqui no width e aumentar aqui vou colocar com 2 e alguma coisa 2.6 não precisa ser exato né aqui é só estética pintar aqui na cor cinza seria um prata colocar o mais claro e aqui eu preciso recortar o que eu quero que fique por cima e depois eu colo que aí ele vai ficar por cima beleza assim que a gente troca a ordem né o alinhamento vamos criar os pinos bom aqui não tem segredo né só deixar o pino do tamanho que a pessoa quiser deixar a cor aqui é tranquilo é o mesmo procedimento belezinha bom agora eu vou colar o que eu já fiz pra gente ganhar tempo colocar aqui na posição parecida com a foto dá pra ver que o dissipador e os pinos ficaram ruins de ver né porque a gente ainda vai pintar a nossa placa eu vou pintar na cor parecida com a original ali né o estilo da ASUS primeiro eu vou colocar a linha com cinza escuro e vou pintar o corpo com um preto ali quase cinza eu vou escolher o cinza como cor aproximada a gente vem aqui em outras cores e aqui é só controlar não pode ficar preto se não vai cobrir o nosso componente ok vou aumentar mais o tamanho aqui da nossa placa colocar o dissipador ali mais pra baixo pra poder caber o itine 85 que é o micro controlador belezinha ó eu fiz do mesmo jeito é um quadrado preto e quatro linhas como os pinos belezinha vamos colar os capacitores aqui os componentes fakes né tentar fazer o mais parecido possível colocar uns furinhos aqui joia joia vou fazer mais os pinos tem mais três pinos aqui colocar eles no lugar o positivo negativo e um outro pino que nem vai ter né aqui é só enfeite ó pra poder alinhar aqui é chato eu vou ter que vir nas coordenadas y e mudar os valores ali belezinha ó agora ficou bom se eu copiar o próximo já vai estar na mesma linha não preciso ficar corrigindo a caninha tá os três aí esse daqui é o gnd e esse aqui é o positivo beleza é um auxiliar de 5 volts né mas ele não vai estar presente não é só enfeite colocar os textos os labels né que chama vem e o gnd bacana é a placa é menor né deixa eu diminuir aqui beleza esse é o modelo que vai USB só que a USB não vai funcionar é só pra enfeite faço um retângulozinho aqui pra fazer um pedaço da USB utilizo as linhas na cor laranja né pra fazer os pinos deixa eu remover aqui e colar que já tá pronto aqui pra gente ganhar tempo é isso aí essa é a aparência dele bacana deixa eu colar mais alguns componentes fakes aqui transistinhos capacitor aqui eu vou colocar os LEDs do original queria colocar os LEDs acendessem mas não dá pra fazer isso no Proteus eu acho né pelo menos eu pesquisei aqui não achei nada bonita bom agora que tá tudo pronto eu tenho que juntar tudo tem que juntar o texto também esse texto é bem grandão né tem que dar um zoom enorme selecionei tudo ok conferi ali a gente vem em make device vamos criar um componente eu tenho que colocar um underline aqui pra não gravar por cima do original né se não dá problema belezinha atine 85 só avançar avançar aqui eu vou colocar pra separar jogos de programação a subcategoria vou colocar arduino aqui atmel beleza aqui não tem muita importância vamos salvar é criar sim tá criado agora é só deletar né eu posso apagar e pegar o componente pronto tá aí o nosso atine underline 85 beleza fica mais bonitinho pra simular né então vamos colocar aqui um led pra gente fazer o pisca novamente eu acabei apagando o resistorzinho e ligar o led no terra vamos gravar o código que beleza que beleza o código já tá aí tá tudo configurado né é o mesmo microcontrolador então vamos testar iiiiis tá tudo invertido ah é verdade o 1 é o 5 e o 5 é o 1 é tudo ao contrário como fazer agora é bem simples né já mostrei no outro tutorial que é só a gente dar um decompise aqui vou virar ele pra cima vamos desmontar tudo a cana e arruma os pinos um vai pra baixo o 5 vai pra cima 3 pra baixo 6 pra cima é só inverter né joia joia beleza vamos selecionar tudo novamente viu que o texto ficou menor né que a gente fez essas alterações lá vamos criar o componente de novo só salvar por cima dar um ok e deletar tá aí o nosso componente com os pinos corrigidos vamos testar agora joia joia funcionando aí o nosso blink com o nosso componente atine 85 simulado belezinha a gente observa que o reset tá ativado né tá vermelhinho ali então a gente não pode usar esse pino só pra reset vamos aqui configurar pra ver se ele funciona vamos desativar o reset e passar o pino pra programar ok agora eu posso programar nele também todos são pinos úteis joia joia funcionando direitinho aí o nosso sistema tem que funcionar porque é o mesmo a gente só trocou a placa belezinha até a próxima galera quem gostou dá um like não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal tchau 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 tchau